Pai nosso no céu Santo é o Teu nome Teu reino buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu Deixa o céu descer Na terra como é No céu Deixa o céu descer Pai nosso No céu Santo é o Teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Tua vontade seja feita Na terra como é No céu Como é No céu Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória pra sempre, amém Na terra como é, no céu, deixa o céu descer Na terra como é, no céu, deixa o céu descer 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 Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória pra sempre, amém Pra sempre, amém Teu é o reino, amém Teu é o reino, amém Amém Amém